Olá, Jennifer Camargo, meu filho tem dois anos, não estou sabendo como lidar com a birra. Todas as vezes que ele é contrariado, ele chora sem parar e joga as coisas no chão. Então o ensinamento do que fazer e a clareza do que fazer é o que o marido da Tamires precisa cair a ficha dele. Então como lidar com as dificuldades e não sendo de uma forma coercitiva, através de ameaça, como levantando um chinelo. Então vamos ouvir agora a nossa mestre. É difícil, né, birra? Porque a birra, ela não é um problema que tem uma solução linear. Não é se A, então B. Ela é um problema complexo que envolve múltiplas variáveis. A gente precisa entender o que que acontece antes exatamente, o que que é o comportamento e o que que acontece depois. Normalmente, Jennifer, os comportamentos são mantidos pelas consequências que eles produzem. Então, algum ganho seu filhote pode receber quando ele faz esse tipo de comportamento. Seja ele, ele é contrariado, alguém então com um grito, com uma birra, alguém cede e dá o que ele queria. Mesmo que seja assim, avó, né, mesmo que sejam outras pessoas que não você. Ele pode receber também atenção quando ele faz isso, a tua bronca. E ele pode ser bem, isso pode ser interessante pra ele, pode ser reforçador pra ele. Ele chorar e jogar as coisas no chão, eventualmente trazem sensações, né, trazem ativações sensoriais que podem ser até benéficas e prazerosas pro organismo dele. Então, a gente precisa entender se ele faz isso em outros momentos também, se ele usa do choro, se é uma forma dele usar pra conseguir as coisas. Eu tô dizendo todas essas possibilidades pra você tentar associar com o caso do seu filhote, né. Mas, basicamente, o que a gente pode tentar fazer com a birra? A gente pode tentar prevenir. Prevenir com previsibilidade. Com... Quando você vai ter que contrariar, você avisar pra ele. Antes, se antecipar, né. Então, eu precisava ter um exemplo, assim, do que acontece, assim, de... A Isa botou playlist de birras. Talvez vocês não tenham visto todos os vídeos de birras que eu já pus no YouTube. Mas, tem muitas lá. Então, a gente precisa entender quais são as consequências. O que que você faz? O que que acontece quando ele chora e joga as coisas no chão? Chora sem parar. Gente, isso é uma coisa que eu não sabia. Mas, choro de filho dá uma perturbação de angústia tão grande na mãe, assim, ó. Que a gente quer que aquilo acabe a qualquer preço. Daí, a gente quer acalmar a criança. Daí, a criança se irrita mais ainda e chora mais ainda. Então, basicamente, é prevenir. Prevenir com regras e apoio visual. Figura do que não pode fazer. Do que pode fazer. Você redirecionar quando ele for contrariado. Você bancar, manter. Cerca ele pra que ele não tenha acesso a pegar coisas e jogar no chão. Fica com ele em algum lugar protegido. Com diminuição de sobrecarga sensorial. Quando ele estiver nessa situação de crise, espera passar. Quando passar, aí você fala com ele. Aí você entrega o que ele quer. Essas são dicas mais gerais, né? Porque eu não sei exatamente qual é o comportamento. Mas, assim, ó. O que que acontece? Eu acho que uma dica muito importante pra lidar com birra é aquela que a gente recebe quando a gente embarca num avião. Que, assim, diz assim... Ah, isso é legal. Caso de descompressão, primeiro coloque a máscara em si mesmo, pra depois colocar a máscara na criança. Então, num caso de birra, de desorganização emocional, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não pirar junto. É não pirar junto. Então, colocar a máscara em si mesmo no sentido de a gente se autoregular e de a gente não fazer nada de forma desesperada. Então, aprender técnicas de... De aprender a respirar, de aprender a relaxar, de aprender a observar em si mesmo o que que tá acontecendo. A gente até tem um curso gratuito aí sobre o cultivo do equilíbrio emocional, que é o que eu trabalho bastante, o empoderamento aí dessas estratégias. Porque o que que acontece? Se a gente tá calmo o suficiente e se a gente aprende a ser um analista comportamental de entender o que que são os passos da análise do comportamental, entender o antecedente e entender os reforços, a gente vai conseguir achar uma saída. Mas o que que acontece? O pai e a mãe, frente a essa birra, frente a essa descompensação, normalmente ele embarca junto e quando a gente tá tomado por uma emoção, por essa angústia que a Maíra tava descrevendo, a gente não consegue enxergar qual foi o gatilho, né? O que que foi o antecedente. Não consegue enxergar qual é o reforço que aquela criança tá buscando. Então, a gente não consegue fluir e achar uma maneira adequada. E aí, o que que acontece? A gente, muito provavelmente, como a gente acaba reforçando aquele comportamento sem se dar conta. Porque a gente não enxerga, porque aquilo tá nos deixando um tanto atordoado. E aí, nesse sentido, que o olhar de alguém neutro, que tá vendo aquilo de longe, com distanciamento profissional, e que entende a técnica comportamental, pode muito te ajudar a entender o que que são os gatilhos e o que que é a estratégia de não reforçar isso, né? Então, acho que uma análise comportamental desses, descrevendo bem esses quadros, seria bem importante. É, a maioria dos exemplos que vocês estão colocando aqui no chat é de dificuldade com quebra de padrões e rotina. Então, a criança tem... Não gosta de... Não é que não gosta, né? É perturbador pra criança autista quando quebra o script mental. Então, se mexe em alguma coisa ali, se mexe no varal, se alguém mexe nas coisas que ele entende, que ele precisa, que tem que ser daquele jeito, ele não aceita interferência, qualquer quebra na previsibilidade. Então, a gente tem que trabalhar a etapa 3 do que eu ensino pra vocês lá no Brincar, que é introduzir variações, que é quebrar o padrão. Então, faz o que a criança quer por 30 segundos, pede uma coisa pra quebrar o padrão e depois volta a fazer o que a criança quer. Dá uma demanda sua, faz um pedido, introduz uma variação, depois volta a fazer o que a criança quer. É isso que trabalha a flexibilidade mental, é isso que vai trabalhar ele aceitar ser contrariado, porque durante uma brincadeira, quando a gente introduz uma variação, é uma forma da gente contrariar e quebrar o padrão daquela criança. Então, a gente também tem que introduzir mais um não com consistência na vida da criança, não e banca, né? Então, introduzir mais limites. Eu estava conversando um dia com a professora do meu filho e toda vez que a gente dá oportunidades pra ele escolher, quando a gente quer que ele participe, assim, das coisas, né? Ele fica angustiado e fica mais birrento. Então, a professora disse pra gente o seguinte, Maíra, quando você acorda num quarto escuro, imagina você agora acordar, pá, pá, e tá dentro de um quarto escuro que você não consegue enxergar nada e você não sabe onde você tá. O que que é a primeira coisa que você faz? Eu falei, eu procuro uma parede. Porque você achar até onde dá pra ir, você entender o limite, o que te cerca, é muito confortável. Então, as crianças, quando elas entendem com consistência, até onde elas podem ir, isso, por incrível que pareça, acalma e organiza elas. Então, num primeiro momento, eles ficam com muita raiva, bravos por ouvir essa negativa, por serem contrariados, mas se toda vez a gente mantiver a consistência, você vai ver como vai melhorar absurdamente o padrão de birra deles. Tchau, tchau.